Bom dia, bom dia minha cajazeira, olha onde nós estamos, na feira livre de cajazeiras, né, esse mês junino, então a gente veio conferir como é que está o comércio, né, aqui para os feirantes. Então chega para cá, conversar aqui com o comerciante Valdênio, né, que ele é feirante. Bom dia, Valdênio, seja bem-vindo à TV Sertão. Bom dia. Me diga uma coisa, o comércio que você está todo sábado aqui, fazendo a feira aqui, na feira livre, né, me conta aí, como é que está o movimento? Mais ou menos, não está essas coisas não, viu? Não está essas coisas não? Mas você crê que vai melhorar? É o que nós pedimos, né? Mas esse mês, esse mês agora de junho que está assim? É, exatamente, vê se arquece mais um pouquinho, né. Ao lado desse comerciante, daqui da nossa cidade de Cajazeira, né, é meu amigo Décio. Décio, bom dia, seja bem-vindo à TV Sertão. Bom dia para vocês e para todos que estão na TV Sertão. Graças ao meu bom Deus que a TV Sertão apareceu. Me fala uma coisa, como é que está o comércio? Rapaz, o comércio está aquele lá, é uma bola de neve, né, tem dia que está bom, tem dia que está ruim, não está bom não. Ah, faz muito tempo aqui? Aqui faz 50 anos só. Só 50 anos, né? 50 anos. Mas o comércio... 50 anos de farmácia e 8 anos da Casa Nordestina. O que a Casa Nordestina oferece para os clientes? Rapaz, a Casa Nordestina oferece, lembranças de Cajazeiras e outros, mais redes, tem a partir até de 15 reais a rede, é só a Casa Nordestina. Com certeza. E outras variedades, né? E outras variedades, coisas do Sertão, você encontra aqui na Casa Nordestina. É a pioneira. Como é que está a venda aqui na Feira Livre da nossa cidade? Rapaz, ultimamente estava um pouco fraco, mas agora deu uma melhorada, graças a Deus, né? Deu uma melhoradazinha. Você crê que esse mês de junho será melhor? É, eu creio que esse mês de junho deu uma levantada melhor no comércio, né? Agora nesse mês. A gente espera que dê uma melhorada, né? Agora nesse mês de junho. Bom dia, bom dia, Marta. Seja bem-vinda à TV Sertão. Bom dia. Só convidar todos para vir conhecer a loja. Tudo vinte, qualquer peça. Confecção, cama, mesa e banho e utilidades domésticas. Como é que está o movimento, Marta? Tá bom. Essa loja foi agora há pouco tempo. Pouco tempo. Trinta dias só de inauguração. Trinta dias. E o movimento não para. E o movimento não para. Graças a Deus, não. Tá bom. Então, obrigado, Marta. Que Deus te abençoe. Um bom comércio para você. A TV Sertão veio parar aqui na Casa dos Salgados. Aqui, né? Próximo à Feira Livre de Cajazeiras. Todo mundo conhece. Antiga Lanchonete Sombrais. E aqui eu estou com ela, Valesca. Ela vai falar aqui sobre o movimento, né? Sobre como é que está o comércio, né? Agora nesse meio de junho aqui. Bom dia, Valesca. Seja bem-vindo à TV Sertão. Bom dia. É um movimento muito bom aqui em Casa dos Salgados. É um movimento, né? O comércio, nesse mês de junho, está muito movimentado. E é isso. A outra aqui, minha amiga, é Dara. Dara, o que é que você está achando aí? Muito trabalho nesse meio de junho aqui na Lanchonete? Esse mês de junho está tendo muito movimento, sim. O dia todo é movimento, tem hora que a gente não dá de conta, que a movimentação está muito grande e aqui não para. É os clientes toda hora vindo e lanchando e gostando. Todo mundo diz que é nota 10 aqui. E a gente vai convidar vocês, mesmo com muito movimento, meio de junho, mas eu e minha amiga Valesca convidam mesmo assim todos vocês que venham tomar seu café da manhã com a gente. E vocês já estão em clima de São João, né? Com a roupinha de São João, né? A fardazinha, né? Vai dançar muito forró? Vamos sim. Se Deus quiser, quando terminar o expediente, a gente vai fazer um videozinho para a gente postar aqui da casa dos salgados. Bom dia, bom dia, TV Sertão. Fazendo a cobertura aqui na Feira Livre de Cajazeiras. E aqui, dá uma passadinha aqui no frigorífico Santa Bárbara, né? Está na promoção aqui. Eu estou ao lado aqui de Valdemiro, o proprietário. Valdemiro, bom dia, seja bem-vindo à TV Sertão. Bom dia, hoje aqui no Santa Bárbara tem oferta junina. O arraiado preço baixo do Santa Bárbara. Colchão mole, R$ 29,95. Patinho, R$ 29,45. Assim com os R$ 18,79. Venha para cá comprovar nossas ofertas. Valdemiro, e o movimento desse mês junino, como é que está? Você que é um comerciante há muito tempo aqui da cidade de Cajazeiras. Sempre no mês junino a gente espera muito de venda, né? E com a festa que vai ter em Cajazeiras, certamente, com certeza, terá um aquecimento das vendas em todo o setor. Com certeza. Você que tem experiência no comércio, para você, no mês de junho, não está 100% não, mas está bom. O mês de junho começou bem já, não é? Agora a expectativa é que melhore mais ainda, né? Com a proximidade das festas, né? Com certeza. O cliente que quiser vir comprar, aqui promoção, queijo. Aqui vende tudo pouco, né? Não, no frigorífico. Quando você comprar a sua carne de churrasco, vinha para aqui, para o Santa Bárbara, que você encontra os melhores cortes de carne e as melhores ofertas da cidade e da região. Aqui vende também carvãozinho, né? Vem com churrasquinho. Aqui você leva o seu churrasco completo. A partir do carvão, a carne. Eita, coisa boa, viu? Só no frigorífico Santa Bárbara aqui, viu? Então chega para cá, chega para cá, vem fazer as suas compras agora no mês de junho. Você que vai fazer o churrasco em casa, na fogueira. Então chega para cá, a promoção é todos os dias aqui no frigorífico Santa Bárbara. TV Sertão fazendo a cobertura. Eu vim parar, olha onde. Aqui, no calçadão, onde está acontecendo, de repente, o forró na feira. E olha, olha que eu encontrei aqui. Nossa pré-candidata, a prefeita de Cajazeira. Socorro, Delfim. Socorro, você é bem-vindo. Forrózinho desse gostoso de manhã cedo, só para rochar, né? Bom dia, amigo. Bom dia, meu amigo. Bom demais. Esse clima junino, resgate da nossa cultura, aqui na feira, no calçadão, em todos os ambientes. O clima junino em Cajazeiras está de muita alegria, muita animação, movimentando o nosso comércio e resgatando a nossa cultura. É muita energia. É isso que Cajazeiras precisa. Cajazeiras virou a cató do forró. Já começou dia 1º e está dando continuidade. E está vindo o Chamegão, né, Corrinha? E está vindo aí o Chamegão. Muita expectativa da população. As ruas muito movimentadas. E nesse instante, a gente convida todos os turistas que venham de outras cidades, que venham de outros estados para participar e prestigiar o São João, o Chamegão de Cajazeiras. Bom dia, Cigando. Bom dia, equipe TV Sertão da Paraíba. Parabéns pela cobertura, né, desse lindo momento aqui, um resgate da cultura popular em Cajazeiras. Muito, muito repente. Daqui a pouco tem existido o acordeon. Próximo sábado, quem não vê ainda, vai vir para ver mais um sábado de forró. E dia 22, encerrando assim o Forró na Feira, com os poetas, canadores Jona Bezerra e Guilherme Nobre, numa grande cantoria. Passa o Domingo Tati, com o cantor, né, e toda a turma aqui no Forró na Feira.